Na tarde dessa quarta-feira, a recém-criada Draco, Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas de Erechim, antiga Defrec, prendeu preventivamente Robson Paiva Ortiz, de 24 anos, popularmente conhecido como Tigrinho. Ele tem diversas passagens pela polícia, pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e outros crimes. Tigrinho é suspeito de fazer parte do comando de um grupo criminoso organizado, que tem como principal atividade o tráfico de drogas em Erechim e na região do Alto Uruguai. Ele era o segundo homem que estaria assumindo os negócios, desde que o número um havia sido preso na semana passada. Segundo a polícia, Tigrinho foi preso no início da tarde desta quarta-feira, após ser vítima de uma tentativa de homicídio, quando teve o automóvel que conduzia um veículo modelo Vectra atingido por diversos tiros na rua Santos Dumont, no bairro São Cristóvão. Os tiros acabaram atingindo o rosto de seu irmão, de 14 anos, que também estava no interior do veículo. Para o delegado Gustavo Secon, a tentativa de homicídio sofrida pelo preso tem relação com a disputa entre grupos rivais pelo domínio do tráfico de drogas na cidade. Conforme o delegado, a Polícia Civil está trabalhando para evitar novos confrontos. Tigrinho, após ser ouvido na delegacia, foi encaminhado ao presídio estadual de Erechim.